Era uma vez um vó e uma vó Um dia eu vou acordar e disse A minha velha fez um bolinho gostoso Pra gente comer A água pegou dois punhatos de farinha E recheou a nossa com creme de leite E formou um molhinho redondinho E pôs no forno pra assar O bolinho ficou dourado e cheio A água colocou lá na janela pra esfriar No começo o bolinho ficou lá Bem quieto, bem quieto Mas logo o canção já está parado E começou a rolar Rolando a janela pra cadeira Da cadeira pro sualho Do sualho pra porta E pela porta foi rolando até chegar no quintal E do quintal foi rolando até a porteira E depois a porteira Lá se foi o bolinho pela estrada fora Rolando, rolando Lá se foi o bolinho pela estrada fora Rolando, rolando Até que uma mulher encontrou O quê? Uma lebre? Bolinho, bolinho Eu vou cantar cozin Não me bope não Bope não, dona lebre Deixa eu cantar minha canção Eu sou um bolinho Redondo e fofinho O vô não me pegou A vó não me pegou E nem você vai me pegar Lá se foi o bolinho pela estrada fora Rolando, rolando Lá se foi o bolinho pela estrada fora Rolando, rolando Até que uma mulher encontrou Lá se foi o bolinho pela estrada fora O que? Lá se foi o bolinho pela estrada fora Um lebre? Uau! Bolinho, bolinho Eu vou matar você Não me bope não Pope não Pope não Deixa eu cantar minha canção Eu sou um bolinho Redondo e fofinho O vô não me pegou A vó não me pegou E nem você vai me pegar Lá se foi o bolinho pela estrada fora Rolando, rolando Lá se foi o bolinho pela estrada fora Rolando, rolando Até que numa curva ela encontrou O que? Uma raposa Muito esperta Posso boazinha perguntar Rolinho, rolinho Aonde você vai rolando Rolando, rolando Eu vou pela estrada fora Passeando e cantando A minha canção Rolinho Rolinho Cante pra mim Cante a sua canção Eu sou um bolinho Redondo e fofinho De creme recheado No forno eu fui assado Rolando e cantando Cheguei até aqui Que bela canção Meu querido Pena que eu seguro De ouvido E não me escuto Muito bem Lindo bolinho Pula aqui no meu focinho Fica mais pertinho Pra eu te ouvir Vem, vem E o boboca do bolinho Pulou no focinho Rolinho Rolinho A raposa Capou o bolinho Inteirinho Sem mastigar A raposa Capou o bolinho Inteirinho Sem mastigar Cadê o bolinho? Sumiu Aonde foi A raposa engoliu Liu, liu, liu Cadê o bolinho? Sumiu E o arde foi A raposa engoliu Liu, liu, liu Vá Vá Vamo as Crianças!